Agora eu vou falar sobre o hemocentro de campos, sobre a situação crítica em que se encontra o hemocentro de campos. E você pode ajudar, tá? A situação lá por falta de sangue, muitas cirurgias estão sendo adiadas na região. Repito, se você pode doar, não pense duas vezes não, ajude a salvar vidas. Veja aí. Um gesto simples, mas que já ajudou muita gente. Niel é doador de sangue há quase três décadas. Hoje, pelo menos duas vezes por ano, vem ao hemocentro para doar. Eu me sinto bem, nunca me senti mal doando sangue, sempre ajudando o próximo, né? Eu acho que não faz mal a ninguém. Quanto mais doador, mais vida salva. E é de doadores voluntários que os hemocentros, espalhados pelo Brasil, precisam. Doador voluntário é aquele que vem pelo menos duas vezes no ano para doar sangue, sem ter um paciente, um conhecido para quem ele vai doar. Ele vem voluntariamente para qualquer um que esteja precisando. Esse tipo de doador é o que nos dá condição de atender às emergências, né? Eles vêm voluntariamente, independente de quem está esperando. Se nós conseguirmos aumentar cada vez mais o número desse tipo de comparecimento, nosso estoque melhora e estabiliza. Então, a gente precisa que as pessoas que já doaram sangue, gostaram de doar sangue, viram que não tem nenhum, nada complicado numa doação de sangue, que voltem para fazer novas doações de sangue, né? As pessoas têm que entender que sangue não é produzido em nenhuma indústria, não é comprado em lugar nenhum. Sangue para o ser humano vem do corpo humano. Então, depende da gente. Se você já doou sangue, tem boas condições de saúde, gostou de doar sangue, volta novamente, faz mais uma doação de sangue, vem pelo menos duas vezes ao hemocentro para fazer uma doação de sangue. Com certeza, muitas vidas vão ser beneficiadas com esse ato. A Karina veio do município de Cambuci, a mais de 60 quilômetros de Campos, para doar. O grupo de amigos saiu do município do noroeste do estado do Rio, com o objetivo de ajudar o tio que precisa de doações. É a primeira vez, aí a gente veio, se reuniu um grupinho e viemos ajudar e ajudar outras pessoas também. O hemocentro de Campos funciona de segunda a segunda, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. E infelizmente, ao longo da semana, o que mais se vê são cadeiras vazias. Ainda mais em dia de chuva, que as doações diminuem. A unidade fica em Campos, mas é responsável por atender a 25 hospitais e postos de urgência do Norte e Noroeste Fluminense. Todo sangue coletado aqui demora, em média, 48 horas para chegar aos pacientes que precisam, já que as amostras passam por rigorosos testes de qualidade. A bolsa de sangue que você doa, ela é fracionada. E aí você tem ali as plaquetas, você tem o plasma, você tem as hemácias. Então, são vários pacientes beneficiados com uma doação de sangue. Porém, a demanda é sempre muito maior do que a entrada de sangue no hemocentro. A nossa quantidade de atendimentos é muito grande. Lembrando, são 25 unidades hospitalares atendidas pelo hemocentro. Então, você imagina que a quantidade de bolsos de sangue por dia que a gente precisa é grande também. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos e não estar em jejum ou ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 3 horas. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal. Por enquanto, o estoque está baixo e a demanda é muito alta. O que está aqui vai atender aos casos de emergência. Já os pacientes de cirurgia letiva vão ter que esperar um pouco mais, até que aumentem as doações. Não temos sangue suficiente para atender a toda demanda. Precisamos que as pessoas se mobilizem e venham doar. Inclusive, pessoas de outros municípios. Campos atendem a toda a região norte e noroeste. Então, não só os munícipes aqui da nossa cidade, mas pessoas que moram ao redor, tem que também fazer esse esforço e vir doar sangue. É um diazinho, talvez, que você fique ali com seus horários de trabalho comprometidos, mas doar faz bem e os benefícios são enormes. Que tal as empresas se mobilizarem, se juntarem? Você é amigo empresário que tem ali uma certa quantidade de funcionários. Junta lá, essa turma conduz até o Hemocentro de Campos para ajudar a salvar vidas. Seria uma excelente iniciativa sua. Grande empresário, tem muito funcionário, não dá para dispensar. Então, chama o Hemocentro, eles têm um ônibus, Hemocentro Móvel, para que eles possam fazer a coleta na sua empresa. Vamos ajudar, gente. Para quem puder ir ao Hemocentro, ele funciona no andar térreo do Hospital Ferreira Machado, aqui em Campos, dos Goitacazes. Funcionamento todos os dias de 7 da manhã às 6 da tarde. E para agendar a visita de um ônibus de coleta, o contato é o seguinte. É o 22, o DDD, 98173-0463 ou 98175-2599. Está aí na tela, os dois telefones estão aí. E tem também o e-mail. O e-mail é socialemo2021.com. Repito, se você puder doar, não pense duas vezes, tá? Ajude a salvar vidas.